Dois jovens foram detidos depois de invadir uma casa em Carmo da Mata, no centro-oeste de Minas. A prisão da dupla foi acompanhada pelos moradores assustados com a violência. A casa escolhida pelos bandidos foi esta, no bairro Alto dos Pinheiros, em Carmo da Mata. O dono do imóvel mora sozinho e tinha saído de casa pouco tempo antes da invasão. Foram os vizinhos dele que perceberam a movimentação e chamaram a PM. A polícia militar foi acionada através de um aplicativo de mensagens instantâneas, o WhatsApp, pela rede de vizinhos protegidos aqui do bairro. Os ladrões viraram a câmera de segurança e quebraram a janela. Em pouco tempo, o grupo revirou toda a casa em busca de objetos de valor e dinheiro. Eles retiraram esta moto que estava na sala e colocaram na varanda, onde já estava uma outra. Só que os quatro ladrões foram cercados pela PM. Para fugir, um suspeito derrubou o portão usando o carro que estava na garagem. Um outro que estava numa caminhonete roubada em Divinópolis também conseguiu escapar. Os outros tentaram se esconder. Na pressa, dois suspeitos vieram para este corredor e a saída encontrada foi pular este muro. Eles percorreram o telhado de seis casas vizinhas até serem presos pela polícia. Muitos moradores acompanharam a prisão de Davi Henrique Ferreira, de 20 anos, e Henrique Alves Sena, de 21. A população aplaudiu a ação da polícia. A dupla estava com relógio, anéis e colares de ouro. Os suspeitos foram levados para a Santa Casa da cidade, onde passaram por exames de corpo de delito. Na delegacia, os rapazes não quiseram se manifestar. Eles já são conhecidos no meio policial e, segundo investigações, eles já estão envolvidos também, já se envolveram em outros delitos da mesma natureza, aqui praticado hoje. Um outro homem, também suspeito de invadir a casa, foi preso em Divinópolis.